E hoje é dia de dar mais um passo no meu centro de Vila 16, galera. Hoje eu vou maximizar alguns heróis com você, tá? Tá faltando apenas um nível de cada um pra deixar no nível máximo. E claro, priorizar as novas defesas do centro de Vila 16, tá? Então tem canhão ricochete pra tá mandando pro nível máximo. E aí, as novas, novas torres arqueiras, além de gastar também muito minério no vídeo de hoje, tá? Então temos 10 mil minérios aqui, brilhante, do azul, tá? Pra tá gastando nesse vídeo e aí agilizar o progresso up da nossa vila, o centro de Vila 16. Fala, galera. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Niel. Sejam bem-vindos aí ao seu canal de Clash of Clans. E hoje vamos pra mais um vídeo de up de vila, tá? Up do centro de Vila 16. Como vocês estão vendo, minha vila já tá um pouco adiantada no vídeo anterior aí. A gente pôr muita, mas muita coisa mesmo, tá? Então tava bem focado. E agora falta apenas aí duas torres arqueiras, quer dizer, duas torres do Magos aí pra tá upando, tá? Mas antes, vamos pra promessa desse vídeo, tá? Focar aqui nos heróis, tá? Primeiro herói e explicar mais ou menos o que eu quero fazer e como vou agilizar as coisas por aqui, tá? Então, como tá faltando somente o nível aí pros heróis, eu quero deitar todos os quatro heróis ao mesmo tempo. E na sequência, colocar aqui as poções do construtor, tá? Então, torrar um monte de poções aqui do construtor, beleza? Não vou gastar martelo dos heróis, tá? Martelo dos heróis é muito caro, não vale a pena. E aí, com as poções do construtor, além de usufar os heróis, eu ainda uso os outros dois construtores pra tá upando outras coisas. Por exemplo, ferreiro. Ferreiro aqui é seis dias e nove horas, tá? Então, mesmo tempo aqui do herói. Então, tô com 20% aí fácil, tá? Então, vai ajudar bastante quando eu tô upando o herói, já o ferreiro aí deixa ele no nível máximo também. Pra estocar um pouco mais de minério, que esse aqui é muito, muito importante. Se você não viu o vídeo dessa semana passada, eu tô falando pra vocês economizar os minérios, vale a pena tá conferindo. O vídeo tá no card e também aí na descrição, beleza? Mas voltaremos pro assunto do vídeo de hoje. Primeiro de tudo, antes de upar qualquer herói, vamos completar aqui o bônus estrela, tá? Então, vou tentar fazer dois ataques aqui pra completar esse bônus estrelas e resgatar esse minério pra juntar um pouco a mais aí de minérios. Então, tô farmando aqui na Liga Titã, tá? Então, Liga Titã aí agilizando o progresso do up dos minérios. E assim eu consegui minério suficiente pra tá ocupando as coisas, né? Mais 925 aqui do minério azul e 50 aí do minério roxo, a Liga Titã aí fornece essa quantidade de minérios. Daqui a 12 minutos eu tenho mais farm pra tá fazendo, então tem que fazer mais 5 estrelas, liberando aí mais a quantidade absurda pra gente tá gastando aqui nos equipamentos dos heróis. Mas com todos os heróis agora deitados, é hora da gastança, tá? Primeiro de tudo, eu vou colocar campinha real pra dormir, tá? Então, pega ali, enfim, quase não deu ainda a quantidade de recursos. Fazer o quê, velho? Vou ter que apelar, achar aí uma broca dando algum recurso e usar o rei que é o único herói que eu tenho, mano. Cadê? Falta só um pouquinho, mas essa broca aqui tá vazia. Dá uma broca cheia, mano. Broca vazia, né? Depósito também. Mano, o povo aqui da Titã é tudo pobre, meu Deus, mano. Não tem farm? Cadê o farm, velho? Não tem farm. Bora. É, 10 anos procurando vila, 6 mil de elixir negro, broca vazia. Finalmente, velho, depois de 12 dias procurando, achei alguma coisa, tá? Eu espero que seja o suficiente pra tá colocando a rainha, beleza? Então, quer dizer, a heroína, né? Mais um mil de recurso, de elixir negro. Agora sim a gente consegue deitar aí a campinha real, tá? Então vamos deixar a campinha real upando aí, a primeira hora que eu sempre upo, tá? Então deixa o campinha real aí. Pois a ideia agora é farmar recursos pro rei e depois aí pra rainha, tá? Vou colocar o grande guardião assim que eu colocar a rainha, tá? O grande guardião vai ser por último. Com esse elixir eu prefiro estar gastando aqui no laboratório, tá? E a tropa que eu vou estar optando por upar primeiro é o dragão, tá? Então vou botar esse drag aqui pro nível 11 pra também ter o super drag liberado, tá? Então super drag que é outra tropa roubada. Quem sabe depois até o dragão dirigir o que tá interessante, beleza? Outras tropas de elixir negro vendo o pessoal atacar muito de valquíria, tá? Mas eu não vou investir esse recurso de dark por agora, tá? Então na valquíria deixa ela no nível 10. Se eu precisar, uso uma poção de tropas. Mas vamos lá, bota o dragão aqui, deixa esse dragão upando aí 12 dias, 18 horas. E eu uso um monte de poção agora do construtor, beleza? Então pronto aqui, vamos gastar mais poção de pesquisa. Poção do construtor, ó. Meu Deus, nem eu tô loucaço. Mais uma, duas, três poçãozinhas, tá? Então já tira 4 dias. Assim que virar o próximo aí, recompensas do comerciante, eu compro mais poções e agilizo aí esse drag. Então por enquanto de elixir é isso que a gente vai fazer. Agora com o ouro, tá? Então o ouro a gente primeiramente vai upar o ferreiro, tá? O ferreiro aí que é a peça fundamental. Então já vou deixar esse ferreiro upando aí ao mesmo tempo que a heroína, tá? Então é importante também. Bora lá, deixa o ferreiro upando. Me restou três construtores, exatamente os construtores aqui pra estar colocando os três heróis. Agora que a coisa fica interessante, tá? Hora de gastar alguns martelos. E o primeiro martelo vai ser no canhão, tá? Então todas essas construções aqui eu vou upar com o martelo aqui das construções. Porque são as construções que mais demoram. Já tem uma torre arqueira aqui no nível 2, tá? Tenho essa no nível 1 e tenho aqui o canhão também no nível 1, tá? Então tem um de cada. Eu vou tá optando por tá mandando. Primeiro o canhão, tá? O canhão é mais roubado do que a torre arqueira. Ataque terrestre tá muito forte. Então vamos mandar esse canhão ricochete aqui pro nível 2 na martelada, tá? Então já temos aí os dois canhões agora no nível máximo. Juntamente aí com todas as bestas, beleza? Então muito importante. Agora temos essa outra torre multi-arqueira nível 1 que a gente tem que colocar pro nível máximo também. Como eu falei pra vocês, vai ser na martelada. Vamos comprar aqui mais o martelo das construções. Me sobrou 1075 medalhas, 1078 medalhas, né? Eu vou usar pra tá comprando aquelas poções do construtor pra tá agilizando aí os heróis. Mas vamos lá. O parra multi-torrequeira pro nível 2 estão parado também aí na martelada. Doas todas as novas defesas já estão aí no nível máximo. Então a prioridade pra essa vila era essas novas defesas e as bestas já foram concluídas. Os heróis eu vou resolver na sequência, tá? Então vou pra heróis aí que nem um maluco, tá? Então vou deitando os heróis aí. E assim que eu tiver todos deitados, eu vou tocar a poção do construtor em cima. Já vou até comprar algumas poções aqui pra adiantar, tá? Então já deixar no jeito. Pronto, estoco lotado. Já tenho 5 poções. Eu acredito que eu devo gastar mais ou menos umas 10 a 15 poções. Dependendo do tempo aí que eu vou levar pra farmar aí os dois heróis. Acredito que, enfim, se eu pegar bem, eu faço em 2 horas. Ou quem sabe eu faço até em live, tá? Mas agora vamos lá pra manopla, tá? Então vamos upar a nossa manopla. Como eu já trouxe em vídeo, a ideia aqui é mandar ela pro nível 15, tá? Não vou upar mais do que isso. Depois eu vou juntar minérios aí pra uma futura atualização. Esperar um novo equipamento épico que está por vir, tá? Então eu já quero chegar com o recurso pra estar upando esse novo equipamento. Mas enquanto vamos pra manopla adiantadora pro nível 12. Nível 12 aí que é um dos níveis importantes da manopla, tá? Que ela ganha aqui mais 5% de redução no dano, tá? Quer dizer, ela, enfim, adiciona aí uma redução de mais 5%, totalizando 35% no dano total recebido do rei. Dá uma autocura de 2, tá? Então aumenta a autocura e aumenta também o dano por segundo, beleza? Então vamos upar ela pro nível 12. Então manopla adiantadora agora no nível 12. Nível 13 não dá muita coisa de vantagem, tá? Mas vou upar assim mesmo, que a ideia é mandar ela até no nível 15. Pro nível 14 aumenta só um pouquinho a autocura por segundo, tá? Também não é muito vantajoso, mas pra lá. Agora sim, pro nível 15 de fato, aqui vocês vão perceber uma mudança muito brutal, porque aqui aumenta mais 1 segundo, tá? Então aumenta aqui mais 1 segundo a habilidade. Aumenta a redução do dano recebido, tá? Vai pra 40% dano recebido. Quase a metade o rei bárbaro vai tomar de dano a menos, beleza? Autocura por segundo e aumenta o DPS. Então todas as habilidades aí do rei são melhoradas aqui no nível 15. Por isso que é muito importante vocês estarem colocando aí a habilidade manopla do rei no nível 15. Agora pro nível 16 eu não vou melhorar mais, tá? Até porque eu quase fiquei sem recursos. Tô apenas aí com 2.500 aí mineiros agora. Mas já tá ok com basicamente todos os meus equipamentos principais no nível 15. Acho que assim dá pra manter, tá? Vou juntar recursos pra esperar o novo equipamento. Caso eu estoure o limite disponível pra armazenar, eu vou upar aqui esse tomo da cura, tá? Outra coisa muito roubada que tá também no meta do jogo, beleza? Então o próximo equipamento que eu vou estar upando vai ser o tomo da cura. Quer dizer, dependendo aí do tempo que vai sair esse novo equipamento. Já trouxe vídeo falando sobre isso. Também tá aparecendo aí no card e na descrição, beleza? Mas agora por final somente me resta gastar esse ouro, tá? Então gasta esse ouro daqui. E agora recolher também o castelo do clã porque tá lotado, tá? Então vamos recolher esse castelo do clã e fazer um pouquinho mais de muro, tá? Muro atualmente é estética, mas fazer o que a gente tem que upar também? Deixa upando os muros aí na tranquilidade, beleza? Mais um murinho aqui e mais outro muro aqui, tá? Então agora eu fiquei basicamente sem recurso. Só farmar igual um maluco pra aí conseguir liberar mais os níveis dos heróis. E como eu falei pra vocês, assim que eu conseguir tentar todos os heróis, vou tacar um monte de poção na cabeça desses heróis pra ter eles liberado em um ou dois dias. E assim finaliza mais uma etapa de up dessa vila, tá? Então o mais importante agora é mandar todos esses heróis. E assim que eu não precisar gastar mais dinheiro, mais o elixir negro, vou tá upando aí a minha raposa na velocidade que for necessária, tá? Então como vai ser somente uma tropa de elixir negro, eu consigo tá liberando muito rápido a raposa. Porque também consigo comprar aqui poções de aceleração, né? Por medalha de rede. Acabou que essa semana não tem, mas geralmente em uma semana sem semana não. Tem umas poçãozinhas aqui pra fábrica de pets. E também consigo comprar com gemas aí, livro dos heróis, pra assim que a raposa estiver acima do nível 5, tá? Já vale a pena usar alguns livros, tá? Então eu acredito que consiga mandar essa raposa pro nível máximo. Até aí a próxima liga, beleza? Então eu vou indo nessa e te espero no próximo vídeo desse canal. Enquanto isso não acontece, tá aparecendo aí do lado um vídeozão sensacional. Te espero nele, fechou? Valeu, falou e forte abraço.